Deus nos ajude de vez em quando relembrarmos desses quadros. Como o profeta disse, para ter uma terra nova, a velha tem que morrer, tem que desaparecer. E nós estamos esperando. Daqui a pouco terá um rápido e esse rápido vai marcar um ponto de chegada aqui embaixo de um novo céu, uma nova terra. Porque uma vez que sairmos naquele rápido, nunca mais voltaremos para estarmos associados aqui ou ali. Mas, juntamente com ele, para sempre, estaremos firmados em tudo que o profeta tem ensinado. Agora eu tenho feito muito esforço para que as pessoas escutem esta voz do profeta. Estamos falando o que o profeta falou. Não estou preocupado, como alguns por aí afora, e querem a juntar, a fim de a juntar. Não conseguem fazer suas congregações só com os denominacionais lá fora, que nem o batismo não estão enxergando. Eles não conformam com isso, eles têm que estar também entrando nos nossos apriscos para ver se encontra alguém que precisa de ouvir assim. Não, o profeta não precisa de estar falando tudo o que ele falou, expressando assim e tal. E aqui é assim e assim, e a gente vai fazendo dessa forma. Isso são tudo coisas que tinham que acontecer agora mesmo. Eu não estou estranhando nada do que está acontecendo nesse particular aí. É, tem que pregar só com a Bíblia. Eu, para mim, eles acordaram tarde demais. Já passou 50 anos pregando a Bíblia e a mensagem, mas eles não veem a pregação da Bíblia nas mensagens. Já passou 50 anos, não conseguiu. Agora que eles tiveram a luz, que nós não estamos na Bíblia. Para eles, nós estamos fora da Bíblia. É engraçado. Se intitulam nós fora da Bíblia e eles fora da mensagem. Falando que o mensageiro fez isso, fez aquilo e não tem mais jeito, né? E isso é tudo, daqui a pouco deve ter mais um profeta, mais alguém vindicado. Certamente, porque... Jesus vai ter que buscar só os seus mesmo, não tem jeito de aproveitar mais nada, não. É só os que são dele por eleição, por predestinação e crer nas promessas e vive as promessas. Mensagem do profeta nos prepara para o arrebatamento. Se há uma coisa que você precisa ter na sua vida, é a mensagem. É os ensinos do último mensageiro. É o último mensageiro. Isso podem falar o que quiserem. Eu não vou ficar nem um pouquinho preocupado. Eles encontrarão pessoas em todos os grupos nossos por aí que aceitam esse tipo de coisa. Eu não vou fazer... Perder noite de sono por causa disso. E nada, não. Posso perder meu sono de madrugada, mas eu já sei por que eu acordei de madrugada. É porque eu preciso de orar um pouco mais mesmo. Então eu levanto e oro. Busco a Deus. Mas não estou nem um pouquinho incomodado com isso. Tem pessoas que querem saber. Será que ele está certo? Será que ele está certo? Só essa maneira de você chegar e falar, será que está certo? Aí você já está manifestando que está com dúvida mesmo. Será que está certo? Outra hora, será que nós estamos certos? Se com as mensagens que temos já, nós não temos nem a metade do que o irmão Brano já pregou, nem acho que vamos conseguir. O rapto está tão perto. Se não vamos no rapto com esse tipo de ensino aqui e de tantas outras que já tivemos, não tem nada para nos levar no rapto. Não, é só isso mesmo. Agora, que beleza eles vão trazer para levar a todos, dizer que está errado agora, tem que ter mais mensageiros. O sétimo já veio e o oitavo, todo o tempo, sempre apareceu um como oitavo. Oitavo para nós na Bíblia é a eternidade. Esse é o oitavo dia. Ele é chamado de primeiro dia da semana, porque esse é o oitavo. Deus sabe melhor. É melhor ficarmos com o que ele já falou pelo profeta e caminharmos com isso. O negócio de ficar desfeito. Qualquer coisa que o irmão Brano falou, não perco tempo com a pessoa para isso, não. O que eu vou fazer? Eu vou concordar que isso aí está certo? Você está desfazendo do que o mensageiro ensinou para fazer? Deu a ordem da igreja, pregou uma mensagem com a ordem da igreja, fazendo tudo isso. Agora aparece qualquer coisa. Ainda tem pessoas que ficam, mas Deus, e agora? E agora? Agora? Agora que nós estamos mais perto do rapto. Você volta daqui uma semana e fala, mas e agora? Como é que vamos fazer? Não, agora está mais perto do rapto ainda. Passou oito meses, chega e fala, não, irmão, agora estamos mais perto do rapto. Tem que ter essas coisas. Você acha que você seria um alvo das denominações? Nós não somos alvos das denominações, não. Os que têm nós como alvos, eles não estão nem nas denominações e nem em lugar nenhum. Eles estão simplesmente como objetos para ser trabalhados a fim de que possam tirar do nosso meio o que eles acham, ser os eleitos mesmo. Agora que nós precisamos tirar os eleitos daqui, desse lugar, daquele, que Deus continue nos vendo aqui, nisto que lemos aqui e que meditamos. Amém?